Olha aqui ao lado, o que é isso? Livras escritas, escritas, vai, uau! Então, esse e esse escrito, sim, esse e esse significa o quê? Nós dois juntos lê, bem? Olha, esse, o que é? Rosto, contemplação, contemplação e mão, essa, nessa orientação, nessa direção e movimentos. Esse não se lê assim, esse é o movimento. Esse daqui é o quê? Rosto, esse, contemplação e mão, essa, e essa direção e movimentos. Isso assim, e esse assim. Mas, por que dois? E eu vou explicar, olha, esse e esse, português, tradução, mir, é, por quê? Esse e esse, porque surdo, variação, sinalização, normal, vários, u, surdo, sinalizar, diferente, diferente, sinalização, porque natural, o momento começa a vir, ouvir, vir, ouvir, e o natural, entendeu? Ouvindo também, voz, variação, modulação, alistado, moderno e voz, subvoz, diferente, norte, voz, diferente, normal, língua, assim, Livres, língua, né? Entendeu? Vê, você vê o quê? Vim em livras, assisti, eu ou, em rua, vê o quê? É, mulher, viu nessa direção, o homem na outra direção, mulher, viu vários tapas no homem, o homem recebeu um tapa, Eu vi, é, por que parece, o homem traiu ela, parece, é, engraçado, não, você gosta de mim, ocorta, gosta, eu gosto não, ocorta ruim.